Sejam bem-vindos a FGV em São Paulo, onde o conhecimento e a inovação são as ferramentas para o melhor desenvolvimento socioeconômico do país. Nosso amplo espaço, localizado no coração de São Paulo, permite uma experiência única para os nossos alunos, conciliando a melhor formação acadêmica, com a experiência de conhecer a capital cultural e financeira do país. Desde 1954, a FGV disponibiliza a todos essa interatividade entre os ambientes onde a excelência da instituição está presente a todo momento, com estruturas de ponta e equipamentos de alta tecnologia que permitem aos alunos um crescimento profissional e pessoal. Nossas salas estão equipadas e preparadas para todos os momentos do ensino, da pesquisa, passando pela teoria, até a sua prática no dia a dia. Seja presencial ou remoto, todas as salas atendem às necessidades para que o conhecimento seja explorado e aflorado. Os laboratórios de última geração são perfeitos para aplicar a teoria e desenvolver pesquisas em parcerias com alunos e com o corpo docente. A biblioteca e seu vasto acervo físico e digital colaboram com a capacidade de desenvolver os estudos e os avanços para o mercado profissional nacional e internacional, seguindo o histórico da FGV reconhecida mundialmente. Os auditórios reforçam essa experiência com todo o aparato para apresentações, palestras e seminários. Nossos alunos contam com o suporte do Diretório Acadêmico e suas entidades estudantis, onde os alunos aplicam o conhecimento adquirido ao longo de sua formação. As áreas de convivência estão preparadas e oferecem a todos espaços confortáveis para o estudo e networking, uma interatividade entre os cursos e programas oferecidos que só na FGV em São Paulo você encontra. Não perca a oportunidade de fazer parte da FGV em São Paulo. Venha nos visitar e se encantar com o nosso espaço. Para mais informações acesse os nossos sites e entre em contato. Esperamos por vocês em nossas salas de aula.